Born to be wise Daí galera que nasceu pra ser selvagem Seguinte, essa aula dando continuidade ao estudo da reta A gente vai tratar sobre o que? Sobre o que? Sobre a equação fundamental da reta Beleza? Pra você que quer acompanhar a aula O material tá aqui embaixo na descrição do vídeo Certo? Quer imprimir em casa? Fazer o preenchimento aqui dos detalhes e tal Do que você tá vendo no vídeo Pode baixar o material A gente espera, só dá um pause E aí você vai completando aí Com o lápis ou caneta aí na sua casa Pra poder acompanhar a aula melhor E ficar com ela registrada Beleza? Vamos nessa? Toca a vinheta, Liz! Então galera, vamos lá O que a gente vai falar hoje Equação fundamental da reta Isso aqui é um tópico muito importante E bem provável que caia aí no seu vestibular No seu conforto Tudo bem? Então vamos lá A gente vai começar ao estudo De como representar analiticamente aí 3x mais y mais 7 igual a 0 Uma equação de uma reta Tudo bem? Quem já viu lá a função do primeiro grau Já tem mais ou menos uma ideia Bom, mas vamos lá A gente tem duas situações a analisar Sempre quando você quer identificar uma reta No plano Você precisa Você pode dar ela de duas formas pelo menos Certo? Quais são elas? Primeiro Você pode dar um ponto Certo? E a inclinação E a inclinação Como assim? Sei lá Se eu der só esse ponto aqui Vocês não sabem pra onde a reta vai Então vamos lá O que a gente faz? Então a gente vai pegar aqui Vamos passar uma reta horizontal aqui por esse ponto Certo? Não ficou bem no ponto Mas é por aí E aí eu vou dizer assim Olha, além do ponto Vai ter uma inclinação de 30 graus Então beleza Então você pega Mais ou menos 30 graus Ok Sei que a reta que você está falando É essa reta R aqui Tudo bem? Então você pode identificar Dando um ponto E uma inclinação alfa Ou você dá o M Nota que dá o alfa Que é o ângulo como a gente viu na aula passada Ou o M Que é a tangente do ângulo É a mesma coisa Tudo bem? Ou um outro caso Que é você fornecer Dois pontos Né? Nota Você tem um pontinho aqui Você tem um pontinho aqui Você sabe quem é a reta Tudo bem galera? Então beleza Esses são os dois casos Que a gente tem que analisar Vamos dar uma apagada aqui Pra limpar espaço pra gente Então vamos lá O que ele vai dar pra você? Primeiro caso Gente É um ponto E a inclinação Certo? Então sei lá Ele deu um ponto aqui A pra você E ele disse o seguinte Olha O M dessa reta é tanto Tá? Deu um certo valor aí Vamos pegar aqui Ó Tá? Deu aqui o alfa E aí ele pegou e disse assim Olha O M Que é a tangente do alfa É tanto Beleza Como é que você vai achar A equação dessa reta? Então você pensa o seguinte Se você tem um ponto Qualquer na reta Tudo bem? Aqui ó São dados pra você O XA E o YA Tudo bem? Se você tem um ponto aqui Qualquer na reta Ele tem uma coordenada o que gente? Olha Ele tem uma coordenada X E aqui ele tem uma coordenada Y Certo? Então o que que vai acontecer? Novamente Como a gente fechou aquele triângulo aqui Você pode fechar um triângulozinho aqui Ó Certo? Opa Não ficou muito Triângulozinho Vamos tentar de novo Aí E novamente Se isso aqui é alfa Vai ter que manter a proporção da tangente Certo? E quem que é esse cateto oposto aqui? Ó Y Menos YA E quem que é agora Esse cateto adjacente aqui? Ó Esse cateto adjacente aqui ó X Menos XA Então como é que fica a equação da reta Nesse caso aqui? Olha só que tranquilo ó O M Que é a tangente É o cateto oposto Que é Y menos YA Dividido Pelo cateto adjacente Que é esse aqui ó Opa Ficou fora aqui Que é esse aqui ó Ô caramba É esse aqui ó X menos XA Certo? Vamos passar um divisor de águas aqui E agora o que que a gente sabe? Pra achar a equação da reta em si Vamos utilizar a propriedade de proporção Aqui é 1 A multiplicação cruzada Você tem que Y menos YA É igual a M Que multiplica X menos XA Pronto O que que você acabou de achar aqui? Acabou de achar aqui a equação da reta Tudo bem? Y menos YA É igual a M Vezes X menos XA Tranquilo né gente? Ah pessoal Mas se eu tiver dois pontos? Então vamos lá Segundo caso Você tem dois pontos Sei lá Você tem o ponto A aqui E você tem um ponto B aqui Tudo bem? Se você tem dois pontos Significa que você tem as duas coordenadas do ponto Ou seja Você tem o XA aqui Aqui você tem o YA Aqui você tem o XB E aqui você tem o YB Tudo bem? Para quem viu os nossos vídeos De geometria analítica Na parte de área do triângulo Vai saber o determinante Que eu estou colocando aqui Tá? Mas tem uma maneira de você saber aqui Utilizando o M Todo o conteúdo dessa aula Mas eu prefiro De uma maneira mais simples Como que é essa maneira mais simples? É de você calcular esse determinante Que representa a área do triângulo XA YA XB YB X e Y Opa X e Y E aí o que a gente faz? Quem lembra da área do triângulo Eu repito A primeira coluna XA YA Tudo bem? E esse determinante aqui Tem que dar zero Por quê? Porque esse determinante Calcula a área do triângulo Se você tem um outro ponto aqui X, Y Certo? X, Y Se ele está alinhado Com A e B aqui Certo? O que significa? Que o triângulo formado por eles Vai ter área o quê? Área zero Então essa é a condição De alinhamento de três pontos Né? E como que funciona aqui? Lembra que é um determinante Então essas multiplicações De diagonais secundárias Vão ser com sinal oposto E essas Todas essas três aqui Vão ser com o mesmo sinal Basta você resolver isso Igualar a zero Que você vai ter a equação da sua reta Ah, não entendi nada! Vamos ver como é que funciona No exercício Vamos lá Vamos pegar aqui para você ver Como é simples Ó Deixa eu começar com o exercício 5 aqui Tá? Depois a gente vai para o 4 Porque a gente já viu Acabamos de ver como se calcula Através do determinante Então O exercício 5 O A Ele dá dois pontos Se ele deu dois pontos É determinante Tudo bem? Vamos fazer um mapinha mental aqui Vamos lá Então vamos lá Se o cara deu Um ponto E M Tudo bem? O que você vai aplicar? Você vai aplicar M é igual A Y menos Y A Sobre X menos X A Certo? Se o cara deu dois pontos O que você vai aplicar? Você vai aplicar o determinante Zinho X A Y A X B Y B X Y E repete a primeira coluna Tudo isso Tem que dar zero Tudo bem? Então basicamente São essas duas situações Se você quiser deixar anotado em algum lugar Isso vai ajudar vocês bastante Certo? Então por exemplo Vamos utilizar isso aqui Para resolver O ciclo A Então você tem No item A Da questão 5 O 1 e o 4 O 0 e o menos 2 Aqui é X e Y E depois você repete a primeira coluna Que é 1 e 4 igual a 0 Olha como é simples Você faz essas três aqui Todas com sinal contrário Então 0 vezes 4 dá 0 X vezes 2 dá menos 2X Então sinal oposto mais 2X 1 vezes Y Então menos Y Então menos Y Agora vamos Vamos voltar nessa Nessa situação Você vai ter 1 vezes menos 2 Menos 2 0 vezes Y 0 e X vezes 4 4X Ok? Tudo isso igual a 0 Agora você junta os termos semelhantes 2X com 4X Você tem 6X Menos Y Menos 2 Igual a 0 Essa É a equação Da reta que a gente está procurando Ou seja Isso aqui é 6X Menos Y Menos 2 Igual a 0 Tudo bem? Bom, o item A está resolvido Agora vamos tentar Resolver o item B Se você quiser tentar antes de mim Fica à vontade aí Beleza? Então o item B Ele diz o seguinte Os dois pontos São menos 2 e 3 3 e menos 5 X e Y E repete a primeira E igual a 0 Então vamos lá 3 vezes 3 9 Então é menos 9 Porque é secundária Aqui dá menos 5X Vem mais 5X E aqui dá menos 2Y Vem mais 2Y Agora aqui Menos 2 menos 5 Dá mais 10 3Y E 3X Tudo isso igual a 0 O que você faz agora Junta os termos semelhantes 5X com 3X 8X 2Y mais 3Y 5Y E menos 9 Com mais 10 Mais 1 Tudo isso igual a 0 Portanto A equação da reta É 8X Mais 5Y Mais 1 Igual a 0 Tudo bem gente? Tranquilinho Exercício 5 Bom Agora vamos para o exercício 4 Diz assim Determine a equação das retas abaixo Ele está dando um ponto Aqui para a gente E está dando a inclinação da reta O M Portanto É esse caso que a gente quer E é essa fórmula aqui Que a gente vai usar Tudo bem? Então vamos lá Primeiro No item A A gente sabe que o M É tangente de 60 E tangente de 60 A gente sabe que é Raiz de 3 Tudo bem? Então vamos lá Substituindo No lugar do M A gente tem raiz de 3 No lugar do Y Isso aqui É o nosso XA É o ponto X É a coordenada X Isso aqui é o nosso YA Então vamos lá Vai ficar Y menos 2 Dividido por X menos 3 Ou colocando na forma que A gente viu antes Fazendo a multiplicação aqui por 1 Fica Y menos 2 Igual a raiz de 3 Vezes X menos 3 Então a gente fica com Y menos 2 Igual a raiz de 3 Vezes X menos 3 Essa equação da reta Do item A Então podemos colocar aqui Y menos 2 Igual a raiz de 3 Vezes X menos 3 Essa aqui Equação Do item A Bom e o item B gente? O item B você vai dizer Ah mas eu vou usar o 120 Lembra da definição É com o eixo X Então é esse ângulo aqui Quem é esse ângulo aqui? 60 Portanto novamente O M é a tangente de 60 Que vai ser Raiz de 3 Portanto galera Olha só Como é que a gente vai ficar aqui? Vamos lá Mesma coisa né? O M Que é a raiz de 3 Agora Bom Quem é que é o Y A e o X A Bom você tem esse pontinho aqui Quais são as coordenadas Desse pontinho aqui? Então vamos colocar Essas coordenadas aqui A X é Menos 2 E a Y Projetando aqui no eixo Y Ele vai bater aqui Que é o Zero Então O Y A E aqui O X A Ou seja A gente vai ter Y Menos 0 Dividido por X Menos o menos 2 Portanto vai ficar Mais 2 Certo? Fazendo a multiplicação aqui Cruzada Você tem Y Igual a raiz de 3 Vezes X mais 2 Que é a equação da nossa reta No item B Ok galera? Bom Para finalizar a aula A gente vai Você pode estar se perguntando Bom Até agora A gente viu ali as retinhas Tudo bem Com o M Ou colocando O determinante Mas Se eu não tiver o M Se eu tiver um ponto só E não tiver o M Por exemplo Retas paralelas aos eixos Como é que vai ser a equação dessa reta? Então vamos ver Olha só gente Se você por exemplo Opa Se você por exemplo Tem uma reta assim Que é paralela ao eixo Y Certo? Ela passa sei lá Por um ponto X0 aqui Tudo bem? Como que vai ser a equação dessa reta? Então pensa comigo Se o Y é 1 O X é X0 Se o Y é 2 O X é X0 Se o Y é 3 O X é X0 Ou seja Qualquer Y que você dê Quando você vai projetar aqui No X Ele vai bater aonde? No X0 Ah, mas os negativos Sei lá Você pega esse negativo aqui Quando você projeta no eixo X Vai bater no X0 Então como é que fica a equação dessa reta? X é igual a X0 Tudo bem? Viu que simples? Bom, e se for o Y? Sei lá Se você tiver uma reta aqui Paralela agora Ao eixo X passando no Y Vamos colocar no ponto Y0 Novamente Ah, se o X é isso aqui Quando você projeta lá no Y É Y0 Se você pega o X aqui Quando você projeta aqui Y0 Aqui Quando você projeta Y0 Ou seja Não interessa o X Por quê? Porque o Y é sempre Y0 Portanto essa é a equação Da reta paralela ao eixo X Tudo bem? Vamos ver um exemplo Por exemplo Sei lá Vamos supor que você tem esse cara aqui Está passando pelo ponto menos 3 Certo? Então nota que o X é sempre menos 3 Qualquer um desses pontos aqui Que você pega aqui O X é sempre menos 3 Portanto qual é a equação dessa reta? X é igual a menos 3 Bom, se você pegar agora aqui Por exemplo Uma reta aqui Passando Vamos supor aqui Que ele está passando pelo ponto 2 Não interessa qual é o valor de X Todos esses pontinhos aqui A coordenada Y dele Todos eles Todos eles A coordenada é o quê? Y igual a 2 Portanto essa reta É a reta Y igual a 2 Tudo bem gente? Assim a gente termina a nossa aula Sobre a equação da reta Como achar a equação da reta Relembrando que a gente viu dois modos O modo do determinante para dois pontos Ou Y menos YA É igual a M vezes X menos XA Quando eu tenho um ponto E o coeficiente angular da reta Tudo bem? Gostou da aula? Dá um joinha A gente ajuda bastante A gente isso Deixe nos comentários Escreva o que você achou da aula Se está uma bosta Se não está Se está legal Se não está Dê suas sugestões Que a gente vai tentar sempre melhorar E aguardo vocês na próxima aula Beleza? Um abração a todos Beijão Tchau Tchau